Ciao! Come stai? Bene? Allora, em questo video io ti voglio parlare rispetto come usare un verbo nel tuo giorno a giorno. Em poche parole, em portoghese, como tornar mais acessível e como praticar mais o uso dos verbos, seja regulares que irregulares, em italiano. Bom, que o verbo é uma parte essencial da frase, né, do nosso discurso, eu acho que todos vocês vão concordar. Então, por isso, saber, dominar a conjugação, saber qual utilizar e principalmente no caso do italiano. A gente já viu que as conjugações, elas são muito bem demarcadas, né, ao contrário do português, que a gente tem as seis pessoas que a gente pode conjugar, mas nem todas a gente usa, por exemplo, na linguagem coloquial, na linguagem falada e informal. Em italiano a gente usa todas, todas e bem, bem, bem certinhas. Então, é por isso mesmo que saber conjugar bem um verbo em italiano é essencial. Tá, ma bea, come faccio io a sapere e ad assimilar meglio questo contenuto? Acho que a dica mais valiosa, a forma mais interessante que você pode encontrar pra praticar e tornar mais consolidada essa informação é usar os verbos, usar e abusar dos verbos. Então, é falar, por mais que o seu vocabulário ainda não seja tão extenso, por mais que você ainda esteja estudando só há um ou dois meses, é muito importante, mas muito, muito importante você utilizar os verbos no seu dia a dia. Então, por exemplo, dizer buongiorno, io sono bea, e tu che sei? Ou seja, falar sozinho, falar em frente a um espelho, mandar uma mensagem pra alguém em italiano, ler um texto simples e saber identificar que verbo é aquele, que conjugação foi aquela e por que que se utilizou aquela conjugação, são ferramentas assim que parecem, parece que nem são tão importantes, mas na realidade elas fazem uma grande, grande diferença no aprendizado e principalmente na consolidação desse aprendizado, porque eu já falei algumas vezes aqui pra vocês que é muito comum a gente aprender um conteúdo e aí passar uma semana ou até alguns dias e a gente já esquecer aquilo, né? Principalmente em escola, né? Que a gente estudava ou estuda e faz a prova e esqueceu, né? Então, uma forma boa de consolidar esse assunto é usando, porque é importante utilizar, né? É essencial pra comunicação o uso dos verbos. Existem outras técnicas que pessoas, existem pessoas que são mais visuais e mais ligadas à memorização escrita, né? Instrumental, que são, por exemplo, escrever, transcrever, reescrever as conjugações várias e várias vezes, né? Colar conjugações nas nossas paredes, no teto do nosso quarto, é possível, mas eu acredito que a forma mais eficaz seja você realmente trazer pro seu dia a dia. Então, é imitar o italiano falando E imaginar diálogos aí na sua cabeça, conversar com alguma outra pessoa que você conheça, que fale italiano ou também que se interesse por italiano como você. Então, formas de se praticar os verbos em italiano existem milhares. Agora é com você, só praticar, tá bem, né? Agora te vejamos, tchau!